Bom, a gente viu a reportagem da Fernanda Azevedo sobre a queda na poluição e agora vamos falar com ela ao vivo. Pois é, porque é a hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Fernanda. Bem, hoje foi um dia, como a gente já viu, de céu bem azul aqui em São Paulo, com pouquíssimas nuvens e a gente não tem mais visto aquela faixa de poluição no horizonte, não é? Boa noite, Lu. Boa noite também para o Laerte, para você que está em casa. Para mim, o céu do outono é o mais bonito do ano. É verdade. Mas você tem razão, aquela faixa bem marcada, o pôr do sol principalmente, né? Aquela faixa bem marcada no céu, a gente desapareceu nos últimos dias. Apesar do dia ensolarado, as temperaturas não subiram. Na madrugada, tivemos recordes de frio pelo segundo dia consecutivo, fez 14,2 graus no Mirante de Santana, na Zona Norte. A tendência para os próximos dias é de ligeira liberação das temperaturas aqui na cidade, mas o friozinho ainda será sentido no começo da noite. Amanhã, a variação de 14,22 graus. Domingo de Páscoa, de 16 a 23. Na segunda, a mínima segue bem baixa. 15 graus, chegando aos 26. No fim de semana, os ventos que sopram do mar favorecem a formação de muitas nuvens. Então, por causa disso, chove no litoral e no Vale do Paraíba. Já na Grande São Paulo, o predomínio é de muitas nuvens. O sol aparece pouco, mas não chove. Nas demais áreas do estado, o tempo fica firme. Essas são as regiões que estão sob uma massa de ar frio e seco. Vamos falar de algumas cidades do interior. Quanto mais ao leste, mais geladas elas estão. Então, vamos falar das máximas de Sorocaba, Campinas, entre 24 e 26. 27 em São Carlos, 28 em Marília. E em Presidente Prudente, na faixa oeste do estado, a máxima chega aos 30. Vamos falar, então, dos principais destaques pelo país. No mapa do Brasil, a divisão por cores. Na faixa amarela, no sul, partes do sudeste e centro-oeste. Temperaturas mais baixas à noite e madrugada. E queda de umidade do ar. Tem chuva mais volumosa no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo. E nesse corredor que vai até o extremo norte. Nas áreas em verde mais claro, as chuvas são mais espaçadas. Norte e nordeste seguem com temperaturas mais altas. Capitais marcam acima dos 30 graus. Eu fico por aqui. Boa Páscoa para vocês. Até segunda. Obrigada. Para você também, Fernanda. Obrigado, Fernanda.